Fala galera, beleza? Eu sou o Marquinhos e estou de volta aqui com mais um vídeo de Clash of Clans aqui para o canal E se você é novo neste canal, já se inscreve abaixo, ativa o sininho e deixa aquele like monstrão no vídeo meu parceiro Porque hoje o vídeo está top, está top, então roda a vinheta! Salve, salve galera, salve, salve! Tomo aqui na minha centro de fila nível 12 meu parceiro, centro de fila nível 12 que está top 1 Brasil É meu parceiro, isso é louco, o cara dá uma alegria de falar esse bagulho, você está doido Tomo aqui então com 5.915 troféus, tentando manter top 1, se caindo, se levanta, é assim que é a vida meu parceiro Tomo aqui no clã Los Amigos, um clã mexicano, a galera é insana, estou em segundo aqui Show de bola, tem uma galera aí, bom, mano, eu vejo os caras conversando, não entendo nada tio Mas eu sei que o clã é bacana aí, está representando no top global, acho que top 1 México E toma aqui top 1 BR, meu parceiro, estamos com 5.915 copes O Calésio aqui está em segundo com 5.912, né meu parceiro? Está 3 copes ali, passa ou me passa meu parceiro Então, isso aqui mano, estou top 1, mas posso falar assim, agora estou top 2 Não é meu parceiro, está muito previsível, a gente não sabe, né? Do nada o ranking pode mudar completamente Mano, mas é tipo, estou dando bastante sorte Aqui eu tinha pego top 1 Pera, deixa eu me relembrar aqui Ontem à noite eu peguei top 1, né? Nem sei lá quanto troféu, mano Só se cair eu fui para a defesa, eu fiquei top 1 por 36 minutos Mano, eu fui para a defesa, eu tomei o menos 36, eu caí para a quinta BR, mano Depois eu fui para a sétima ou alguma coisa, não sei, nem estou lembrado direito Mas depois, cara, ataquei duas vezes, beleza Estava tentando recuperar ali, mas mano, do nada abriu uma vila de 24 Falei, caralho meu parceiro, coleta aqui Deu um PT nela Depois, 12 minutos depois, abriu uma de 11 Aí, mano, já voltei para top 1 de novo E o bagulho doido, é assim que funciona o mundo do push Mas eu gravei dois ataques ao vivo aí do push, né? Essa caminhada aí é o top 1 E eu quero trazer aí para vocês, né? Porque a galera eu acho que curte, né? Os ataques ao vivo Então, bora lá Bora lá, meu parceiro Abriu essa vilinha aqui, valendo nove troféus Vamos aqui já tentar fazer a nossa entrada Show de bola, né? Dropando dois balãozinhos ali Mais outro ali, mais outro ali Soltando o baby Caraca, esse baby aqui não vai limpar Não limpou Caraca, vai fazer meu rei rodar isso aqui, mano Rei, rainha, vale a saber Vai entrar nem um herói para dentro Mas vamos lá O carro está entrando ali Show de bola, rainha Vamos ver se vai rodar Vamos ver Bateu aqui, não Puxou para dentro Mas o rei, né? Rodou Bosta, mas vamos lá Vamos já dropar as furas ali Antes do drop, né? Para agilizar na hora que os balãozinhos estiverem ali Metendo o pipoco Vamos lá Dropei o guardião aqui Soltei os servinhos Os balãozinhos estão chegando aqui no meio Vamos clonar aqui em cima da águia Soltar o terremoto aqui em cima do centro de vila Vem cá, guardião Vem, guardião Guardião Vem logo, meu filho Vamos usar a habilidade aqui Show de bola no momento certo, né? Momento ali que o CV caiu Então, show de bola Soltar a última aceleração aqui Tinha três torres do mago aqui Uma pertinho da outra Aquela última lá Talvez vai chatear um pouquinho, mas Tá suave Suave, vamos lá Tem muito balão vivo Vai ser PT, eu acho Mano, se não der PT aqui Tá doido Olha o tanto de balão vivo Tem a rainha viva também É, vai ser PT sim, mano Vai ser PT Porque o guardião também tá vivo ali Dando suporte na retaguarda, né? Vai cair a torre do mago É, é PT, mano Nossa, ainda foi lá buscar o altar do guardião Pena que tá valendo nove troféus, né, mano? Se fosse mais aí, ia ajudar mais No push, mas tá de boa Nove troféus Importante É da PT, né? Imagina É uma estrela aqui, pai Nossa, isso é três troféus, mano Duas Seis Mas é isso aí Conseguimos o PT Boa Boa, boa Derrubou Pô, acho que era uma vila fuso, mano, pai Top, hein? Mano Mano do céu, tio Abriu uma vila valendo 22 Essa aqui tem que ser PT, mano Essa? Não, impossível, mano Vamos lá Vamos dropar dois balãozinhos aqui Mais um Vamos lá Soltando bem por trás, né? Sempre solto o balão assim Né? Pra Tentar funilar O pessoal fica perguntando, né? Como é que é funila? Pra fazer essa entrada Não sei o que Uai O Baby Dragon, mano É, mas eles morrem Uai, joga balão pra tancar Os caras parece que não Sabe fazer o bagulho O ruim dessa Aqui dessa entrada Que a Torre Inferno Era um modo único, né? Já vai quebrar o meu carro Muito cedo ali Mas já quebrou Mas eu ativei a habilidade ali Do rei Bem antes, né? Que ele tava full life ainda Mas é pra invocar muito o Bárbaro, né? Pra ajudar a tancar ali A Torre Inferno Estamos ali já no drop, né? Vamos cá Descalçada de vila Soltei as duas acelerações Uma fura aqui em cima da águia Vamos soltar mais um aqui embaixo Termino lá E boa Ativou o centro de vila Terramotinho aqui Usar a habilidade guardião No momento certo Isso Boa Acho que é PT, hein, mano? Vai ser PT sim, cara Vamos lá Soltar a última fúria aqui Pra dar aquela agilizada No finalzinho Tem muito balão vivo As defesas caíram Todas praticamente E aqui é PT, mano Caraca, mano Vila rolando 22 Isso é muito bom, mano Ah Cara Abra uma vila assim Você é louco, tio Outro dia abriu Uma Acho que foi Antes Uma de 32, mano Caraca Consegui dar PT também, mano Tinha abrido também Uma de 29 De PT Uma de 19 Também de PT Cara Acho que uma vila assim, mano Você dá PT É uma alegria imensa, mano Parece que tá ganhando a Mega Sena Você é louco Consegui uma da PT Azar aqui, mano Show de bola 22 troféus, pai Nossa Bom demais, mano Você tá doido, mano Top Bem galera O vídeo vai ficando por aqui Espero que tenham gostado do vídeo Eu particularmente Tô muito feliz Por trazer esse vídeo aqui pra vocês E feliz também Por mim Conseguir aí Graças a Deus O Top 1 BR Vamos tentar manter até o final E Cara Tomara que dê tudo certo E bora lá Vou tentar trazer o conteúdo pra vocês Deixando vocês informados Por dentro de tudo aí Do meu push É claro, né Deixar registrado aí no canal Porque depois Mais pra frente Vou falar Marquinhos já foi Top 1 BR Quanto que foi isso? Quem é isso, cara? Não conheço, mano Tá registrado Mas eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Fui, falou e tchau Tchau